E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Pocket Edition. E finalmente eu terminei a casa, galera. Olha aqui como é que ficou. Parece uma igreja, né gente? É, mas olha, deu um baita trabalhão, cara. Um baita trabalhão. Eita, eu sempre me atrapalho na hora de entrar nas portas. Mas olha que bacana aqui. Eu não sei quem foi que colocou isso aqui, mas ficou interessante. Uma forma de iluminar a casa e eu preciso iluminar um pouco mais, inclusive, porque sabe como é, né? Vai spawnar uns móveis aqui. E agora eu tenho que sair em busca de lã pra fazer uma cama pra eu poder marcar meu spawn. E então é isso que eu vou fazer hoje. Vou sair em busca da minha cama, porque senão o bicho pega. Eu vou pegar aqui uma espadinha básica. Eu sei que tinha umas ovelhinhas aqui atrás. Olha lá, com muita cautela, muito cuidado, porque eu não tenho destreza nenhuma. Olha, os meninos estavam construindo aqui, que legal. Hoje eu tô jogando sozinha, galera, porque eu não avisei no Twitter que eu ia entrar. Vocês me perdoem, tá? Mas é que acontece que no vídeo passado, vocês notaram que eu tava com quatro pessoas aqui até. E começou a alagar demais, gente. Então, eu vou tentar resolver esse problema. E no próximo vídeo, sim, eu já aviso. Aí vocês podem entrar. Mas é que se começa a entrar muita gente, aí começa a ficar complicado demais pra jogar, tá? Fica complicado pra mim, fica complicado pra quem tá jogando. Então, já não tenho qualidade de vídeo, né? A imagem tá muito ruim, distorcida às vezes, tal. E se eu ficar alagada, aí piorou, né? Aí eu não vou ter... Não vou conseguir nada com vocês. Não vou conseguir nada pra mandar pra vocês. Vai ficar um vídeo muito ruim. E eu não quero isso, certo? Então, vocês me desculpem aí, tá, galera? Então, é... Bom, também tô gravando num horário que eu acho que vocês não estão meio disponíveis, né? Tô gravando aqui de manhã, muito cedo. E acho que a maioria está dormindo ou se arrumando pra ir pra escola. E agora eu acordo super cedo, galera. Eu acordo seis horas da manhã, todo dia. Eu tenho que levar minha filha na escola. E depois, quando eu volto aqui rapidinho, aí dá tempo de eu gravar alguma coisinha pra ir trabalhar depois, tá? Então, minha vida tá sendo bastante corrida. E não é sempre que eu consigo fazer isso, não, tá? Mas eu tô tentando ao máximo ver se eu consigo gravar de manhã alguma coisinha que seja rápida. Assim como o Pocket, que é bem rápido. Pra vocês terem, pelo menos, alguma coisa de vídeo no canal, tá? Até agora eu não achei nenhuma ovelha. Mas eu já vi um porquinho ali e eu vou tentar matar esse porquinho. Porque o bacon é muito bom. E a gente tem fome. A gente precisa de carne. Vem cá, cara. Eu já não consigo... Não, você... Peraí, pera. Pronto, matei. Eu já não consigo matar nada. Não consigo me mover direito nessa porcaria. E esse porquinho ainda ficar dando olé? Dá não, né? Olha, tinha gente construindo aqui também. Que legal. Mas eu quero muito mesmo que vocês possam interagir e vocês possam entrar, tá? Eu vou tentar resolver esse problema. Deixa eu ver aqui. Por causa do Far. Farlandes, meu vizinho agora, né, Far? É isso. Bom, ovelha que é bom. Necas. Até agora eu não achei nada. No vídeo passado, já de cara, já comecei o vídeo matando uma ovelha, né? Aquela bicha. Ai, meu Deus do céu. Vou tentar procurar aqui, galera. E assim que eu achar, eu volto. Bom, se tem cachorro, tem ovelha. Porque os cachorros, né? No caso, os lobos, eles adoram comer ovelhas. Bom, já tô vendo uma ave aqui, né? Uma galinha. E eu tô podendo matar você agora, nesse minuto. Porque eu tô com fome. Daqui a pouco... Ah, é. Estou com menos três perrinhas de fome. Bom, vamos ver se a gente consegue encontrar. Ai, tá difícil pra caramba hoje, hein? É capaz de eu me perder, provavelmente, né? Como eu sou uma pessoa meio perdida mesmo. É capaz de eu me perder e não achar ovelha nenhuma. E não me achar também nesse mundo maluco. Finalmente, eu acho que eu tô avistando alguma coisa boa. Ovelhas. Ai, meu Deus. Esse carinha, ele é muito chato. Ah, não. Eu não posso morrer, cara. Não posso. Vem cá. Ele montou em cima da ovelha mesmo? É isso mesmo que eu tô vendo? Não acredito. Cara, você tem que morrer, cara. Porque se você não morrer, eu tô ferrada. Não. Aff, ufa. Que bom. Beleza. Estou chegando em casa. Que maravilha. Ufa. Nossa. Tudo por causa de ovelhas. Tava difícil. Botei duas aqui, ó. Já vai dar pra fazer... A cama, ó. Certo? Vamos olhar aqui agora. Belezinha. Cama feita. Muito bem. Vou colocar minha caminha aqui. Ótimo. Perfeito. Agora é esperar anoitecer. Vou esperar anoitecer aqui pra gente dormir. É, galera. Olha só que maravilha. Olha. Tá ficando de noite. O sol está se pondo. Começou a chover. Pra variar um pouco nesse mundo louco. Bom, mas eu acho que já tá de noite aí, né? O sol já se escondeu. E então, finalmente. Pronto. Ai, ai. Bom dia. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, galera. Então, não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.